E o Asa, jovendo em casa no Coraci da Mata Fonseca, venceu o Santa Cruz por 2 a 0. E com esse resultado, o Fantasma de Arapiraca conseguiu a classificação para a próxima fase do Brasileirão. E os gols, a gente acompanha agora. O Asa apriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Após coabrensa de escanteio, o zagueiro BN aproveitou o desvio e fez de cabeça. Asa 1, Santa Cruz 0. O gol que fechou a partida foi no finzinho do segundo tempo. Aos 45 minutos, Xande aproveitou o contra-ataque e de direita fez esse golaço. Fim de jogo em Arapiraca. Asa 2, Santa Cruz 0. A torcida fez a festa que com o resultado, o Asa está classificado à próxima fase da competição. Opa, parabéns ao povo bom de Arapiraca. O Asa está na segunda fase, né? Ainda tem mais um jogo para fechar essa fase. Mas na outra fase é bom deixar claro que é mata-mata. Boa sorte ao Asa de Arapiraca. Boa sorte mais uma vez aí ao futebol lagoano. Boa sorte ao Asa de Arapiraca. Boa sorte ao Asa de Arapiraca.